O circo digital é uma prisão! É a prisão do Barry! Barry não! É bome pra vocês! O Barry, como sempre, tá malucão, galerinha! Como é? Só por isso agora vocês ficarão presos na minha incrível prisão digital! Prisão digital? E vocês vão ficar aí até todo mundo deixar o like nesse vídeo! Eu tô esperando o like! Vocês não querem salvar o Alec e a Lau? Então corre e clica aí no like! E aí, galerinha! Beleza? Eu sou o Alec! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alec Go! Hoje vamos escapar da prisão digital! Mas antes, se inscreve aí no canal! Ative o seu nome! Agora bora pro jogo! Barry, deixa a gente sair daqui! Você não é a fome nada! Mas você com certeza é um palhaço, né Alec? É! Se vocês concordam que o Barry é um palhaço, escreve aí nos comentários! Palhaço! You live! You love! You lie! Estamos com vários inscritos aqui! E vamos fugir dessa prisão digital do Barry? Bora! Então partiu! Vamos lá, Nicolau! E descobrir o que temos de diferente nesse jogo! Galera, a gente tá numa prisão digital, Alec! Eu sei! Vou quebrar isso! Meu Deus! Ai, que bonito! Parece mesmo um circo digital! Opa! O que que o Fred tá fazendo aqui, meu Deus? Ele tá preso no mundo digital também! Será? Porque ele é um animatrone que faz sentido, né? É! Quem mais vamos encontrar por aqui? Já não tá com a prisão? É o Fred, o Nicolau! É o Fred mesmo! Olha o Tontão aqui! Tontão! Com a camiseta da Yves! Eu acho isso muito legal! Eu adoro o circo! É o Jax! Meu Deus! Que barriga do Jax! Eu acho que ele comeu muita cenoura! Ele tá com mais barriga do que o... Do que o Fred, olha! Nossa! O que que vocês acham que o Jax andou comendo, hein? Olha o tamanho! Tem uma base a mais! Eu comi bastante cenoura mesmo! Puxa essa alavanca, Ale! A alavanca! Não morri, gente! Que eu não morri! Agora já está puxada magicamente! Porque o jogo percebeu que você precisa disso! Olha o quê? É o bebê! É o bebê Borg! Ele é um nenezinho? Eu achei que era um bone anão! Será que ele é o irmão mais novo do Jax? O que que vocês acham? Os dois são coelhos, né? É verdade! Eu vi uma skin de um inscrito ali! Muito legal, Alec! O quê? Ah, o que que é isso? Um foguete alienígena! Pedro, você está sendo abduzido? Aliens! Aliens! Não tem aliens, mas tem o Perry! Olha só o piso aqui, Alec! Ele vai te pegar! Ele nem me pega! Ah, não! Não pega, né? Ó, ó! Ó o olho! Ah! Me pegou só porque eu disse! Meu Deus, Alec! Você viu isso? Que nojo! O bumbum dela é branco! Gente, que nojo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai, mãe! Vai! Morreu! Vai correndo, Alec, porque eu já apertei o botão! É só você subir, tá bom? Ó lá, eles estão esperando a gente! Corre! Quem que tá preso aqui? Ninguém! Ninguém? Ninguém! Ué, que milagre, né? Uhul! O Perry para a sua... Opa! O Perry gosta de fazer parkour, né? É, só que ele caiu! Gente, vocês podem ir indo! Tô seguindo vocês! O Alec é um pouco lerdo, entendeu? Libera pro Alec passar! Ó, abram alas pro Alec passar! Aê! Ué, 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 ué! Meu Deus, parece que um monte de seguranças, né? Seguranças do Alec Gol! Se você também quer ser segurança do Alec Gol, deixa seu nome nos comentários! Porque quem comentar muito ganha... Nome na plaquinha! Laura, Arthur, Lucas e Danilo! Uhul! Corre, menino! Ah! Jax! O que que o Jax, Jax... Jax ou Jax? Não sei! Tá fazendo aqui no banheiro! Será que ele tá fazendo compasinho? Eu acho que ele tá espionando as pessoas, isso sim! Meu Deus do céu! Ó lá, entre... Opa! Aqui tem uma banheira, né? Hã? O Smurf tava usando o banheiro ali, a gente se abriu! Aqui tem uma banheira! É mais ou menos suja! Eu acho que o Jax tava usando ali! E aqui tá bem limpinha! É, e a gente vai... Eu vou usar suja! Ai, que nojo! Sai daqui, Calphor! Bora pular aqui nesse buraco! Preciso dar pá! Somos mineradores! Agora é Minecraft aqui! Opa! Caiu na nossa cabeça! Fez Dodó e chamei a ambulância! Chama o Samu! Agora chama o cemitério! Ô, Maca! Já era o Jax! O que fizeram com o Tu? Ele tá confundindo o Jax com o irmão do Jax! Será? Cuidado para não cair na lava! Ó lá! Tá todo mundo conseguindo! A gente pode conseguir isso também! Eu tenho fé na gente! Não! Eu sou a estrela do canal! Posso morrer quantas vezes eu quiser! Por favor, Alec! Não podemos mais morrer! Ai! Eu vim parar aqui por causa dessa nave alienígena! Eu vim parar aqui por causa dessa nave alienígena! Os aliens estão envolvidos! Eu sabia! Ah, coitado! Pula bem rápido porque essa é a ponte que quebra! Olha quem tá aqui! É o... Leão Soros! Você é estiloso, hein, meu! Olha aqui! Olha que legal! Olha! É dadinho! Eu ia falar que eram cubos mágicos, mas tá bom, né? Mas você viu que tá jogando amúndegas? Parece, mas é um chicletinho, Alec! Olha, amúndegas! Você vai ser espremido! Pelo chiclete, Alec! Cuidado! Não dá tempo! Olha lá! É amúndegas! É chiclete ou amúndegas por quê? Eu tô achando que parece um chiclete! Vai, Alec! Dá tempo! Olha! Sim! Ai, que lindo! Que lindo! Alec! Alec! É o Jax! Oxi! O outro ali veio do céu, você viu? Olha! Ai, que lindo! Ai, meu amor! Primeira vez! Mãe, ia ser a primeira vez que eu ia conseguir! Fomos comidos que nem cenourinha pelo Jax! Ele tá vindo aqui, Alec! É a minha chance! Morre, mãe! Ele vai te pegar! Não vai não, eu sou boa! Eu vou subir aqui nas batatinhas com ketchup! Aqui ele não sobe, né? Não! Oxi, ele nem veio atrás de mim! Ó! Ai, gente! Tá gelando o coração! Não acaba nunca a escada infinita agora? É a escada infinita! Tá morrendo! Vai dar tudo certo, minha porra! Ai, consegui! Pra que lado que a gente vai? Não, mãe, pra aquele de trás! Esse? É! Na escuridão? Tom Tom, o que você viu aí, Tom Tom? Ai, mãe, vai! Eu não vi nada, tá tudo escuro! Ai, uma Paris vermelha! Será que vai ter alguma coisa nova ali? Será? Ah! Partiu pra esse lado, então! Vamos subir nas masmorras! Mãe, não pode de dois, lembra? Vamos ver se não vai dar! Eu comi pouquinho! Gente, sai da minha plataforma que não tá erguendo! Aí, sai! Subi! E agora? Meu Deus! Meu Deus, acidente aqui com a plataforma, gente! Ela tá atravessando o chão! Isso é bizarro, né? Cafeteria! Segurança timing! Eu quero ir na cafeteria, porque eu tô com vontade de... Comer alguma coisinha! Mas não dá! Então pra onde que a gente vai? Pra aquele lado! Olha quem a gente tem aqui, galera! É a minha personagem favorita de Digital Circus! Olha! Rá, gata! Ó! E temos um super energético! Energia pra ir direto para a morte! Vai lá, pula! Será que é aquele edifício de novo daqueles obis lá nós? Vocês entenderam tudo, né, galera? Eu não entendi o que ele falou! Ah, cuidado! Cuidado, você tá indo muito radical, Alic! Vai com calma que você vai cair! Não é! Fingindo, amor, aí só finge! Fingindo que o Alic não morreu! Agora, Alic, por favor, não morre de verdade! Crevo! Que? Que nojo! Você arrotou eu, hein! Eu gosto de acordo! Muitas escaditas! Arco-íris! A luz no fim do arco-íris! Eu vou acender, mãe! Estou me ligando! Quem tá te ligando? É o pai! Ele tá falando que no próximo jogo ele joga também! Quem quer que o pai vem jogar, hein? Comenta aí! Vem, pai! Vem, pai! Vem, pai! Uh! Ah! Escada! A gente precisa pegar essa escada! E levar lá pra subir lá, entendeu? Lá pra subir lá, entendeu? Agora todas as peças se encaixaram! Gol, 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 Alic! Eu estou ouvindo barulhos! Galera, você ouviu? Não! Oxe! Ele roubou nossa escada! Ele roubou nossa escada! Roubou! Então, não pode roubar as coisas dos outros! Eu vou chamar a polícia! Estou me sentindo um rato no... O que é isso? Um rato na ventilação... Ah! A gente veio fredosa! Que bonitinho! Família finaça aqui, né? Beleza! Ai, vento! Tá me empurrando! Eu vou gostar! A gente não consegue rir! Eu estou conseguindo! Vai, 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 vai! Alic, falta pouco! Uhul! Ai! No final, tudo sempre dá certo! Olha lá! Nossa, os inscritos já estão tudo lá em cima! Como vocês são boas! Olha que ruim! Aprenda aqui com a mamãe! Ô, Tão Tão, joga uma corda aí pra gente! Pra ficar mais fácil, por favor! Ai, ai, é o clube da morte! Agora eu tô indo, já eu consegui desse! Ai, eu consegui! Acho que o Tão Tão jogou mesmo uma corda pra gente! Tão Tão, volta aqui e me mostra como você faz! Gente, isso que o Tão Tão joga no celular! What? Eu tô jogando no computador e mesmo assim tá difícil! Uhul! Quase se cair! É mesmo, né? Tem que ter inteligência! Ai, você parece um papagaio! Bora, Tão Tão! Valeu, Tão Tão! Agora é só fechar todas essas válvulas e sair desse fumaceiro! É eu, que eu sou engenheiro! Ah, bom! Até rimou! Sai, sai! E desse fumaceiro! É eu, que eu sou engenheiro! É eu, que eu sou engenheiro! Que eu sou engenheiro! São quatro alavancas ou três? Três! Galerinha, se você não deixou o like, deixa agora! Antes do lado que apertasse, três válvulas! Uma, duas, três! Boa! Agora a terceira válvula está aqui embaixo, galera! Agora eu acho que a gente vai ter que morrer! Válvulas desligadas! Podemos passar sem virar picadinho! É, é, é! Parece que tá decorado pro Natal, não parece? Parece! Natal tá chegando! Falta quanto tempo pro Natal aí? Mãe, o que é aquele bloco vermelho? Mata, são blocos? Ou será que não? Ah, não! Mais vento! Esse vento tá calor! Só que esse deixa mais rápido! Tá calor! Eu queria mesmo o ventinho! Só que esse vento deixa mais rápido, não mais devagar! Tá bom! Ui! Ainda assim! Tá muito calor aí na cidade de vocês, galerinha! Porque aqui a gente tá derretendo! Socorro! Ui! Tá funcionando esse negócio de vento, Alig! Você passou! É, é! Mas esse é o meu favorito, ó! Ui! Entramos na chaminé que é de Natal também! Viramos Papai Noel! Isso é diferente! Olha quem a gente tem aqui! A Tietica! A Tica, galera! É a Tietica! E olha quem a gente tem lá! A Raga! A gente vai matar a Raga! Mas ela é tão pozinha, tadinha! Eu quero matar! Tontão, pega a arma lá! Rápido, Alic! Eu que vou pegar a bazuca! O que será que a bazuca vai atirar? Boa pergunta! Ela não entrou aqui atrás da gente! Fica pra... Ah, não! Ela entrou! Você tá atacando mostarda nela! A gente tá vomitando e jogando, né? Não, são frutas! Tadinha! Estamos acabando com a Raga! Ai, Raga! Não precisa a água me bater! Eu sou eu que posso te bater! Ela tá viva! Olha aqui! Falta pouco! Galerinha, falta pouco! A gente vai... A gente destruiu a Raga! Uou! Meu Deus! Explodiu em 50 milhões de pedaços! Quem que tá filmando a gente? Ah, bora correr! É FNAF mesmo, né? Câmeras! Aqui que vai... A gente vai pular! Ui! Estamos se quebrando! Ui! Estamos no Digital Circles! E a gente tava voando, né? Ai, amor! A gente tá linda! Vai dar ruim! Vai dar ruim não! Vai embora! Partiu desse lugar! Falei que ia dar ruim! É só um ventilador, Alec! Que vai levar a gente pros lasers! Você consegue? Uhum! É um monte de helicópter... Helicópter... Helicópter de laser! Você vai conseguir mesmo? Eu vou! Por quê? Porque eu não acredito nisso! Uou, galera! O Alec até que tá melhorando, né? As manhas de jogos dele... Ah, não! A gente tá chegando! Eu consigo! A gente tá chegando na porta mortífera! Eu consigo! Então tá bom, então! Quem será que vai ser o chefão? Será que vai ser o... Super Cane? Cane! Ah, não! Eu tô tirando com a minha cara! Tá me tirando? Eu tenho que colocar essas pontes com muito cuidado! Então coloca, por favor! Não deixa ela cair, ó! Você pôs bem na ponta! Pera! Vai mais pra frente! Bem mais pra frente! Uhum! Já foi! É agora a hora! Vamos ver se vai ser o quê? É a Bominis! É a Bominis! É a Super Megatronic Bominis, galera! Uou! A gente atira a fruta! Que delícia, né? Isso é muito saudável! Mas só com um tiro ela me mata! Ai, meu Deus! Matou! E morreu! Só com um tiro ela me mata! Sabe por quê, Alec? Não é a Bominis! É o Barry! É o palhaço do Barry, galera! Vocês vão ver só! Ninguém me chama de Barry! Eu sou a Bominis! Ah, não! Alec, rápido! Bate, quebra, quebra os braços nele, Alec! Pra gente vencer isso! Metralho, a dor! Ele fica falando... Uhum! 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 Toma! Hambúrguer! Vai lá comer o hambúrguer, Gary! Barry! Gary ou Barry? Barry! Barry, Barry! Vai lá comer o hambúrguer, Barry! Eu sei que você gosta! Mãe, os dois braços já estão morrendo! É, e você também, Alec! E você também! Só falta um! Rápido! Atira, 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 atira! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Você foi entrar num cubico? Toma, essa é o Barry cedido palhação! Êêêêê! Êêêê! Êêêêê! Êêêêêê! Êêêêêêê!